E aí, vai, vem embora Serginho, vem, bom, me dá a bola, vamos lá, vai no piede, força, e beleza, vem Serginho, olha pra bola, maravilha Serginho, bom Serginho, força na perna, excelente meu irmão, vem, vem, olha pra bola, olha pra bola, muito bom, só quero mais uma, vem, vamos Serginho, só mais uma, vem Serginho, vem